Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Estamos exportando encalhadas Lula aprovou o empréstimo O que a senhora acha dessa fila de gente para entrar na matinee? Eu estou achando legal, né? Ah, vocês querem entrar? Entrar! Por que vocês não vão vir? Aqui as encalhadas das que já entraram Aquela já está prestes a desencalhar com a mão do indivíduo sobre... Chegou a minha querida gravatinha Ué, mas vocês não são encalhados? Vocês estavam na fita da semana passada O que não está é o mais encalhado E aí, o que vocês não têm? O que vocês vão vir? E aí... O que é isso? 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 E aí 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 Dá um beijinho na filha pra gente ver o Vico, um beijinho, ó Pronto, olha aqui ó Ó, vamos tirar aqui pertinho Dá um beijinho na mamãe Um beijinho, um beijinho Isso Mas que filha rebelde essa menina É, aqui está com a sua mãe É, aqui está com a sua mãe É seu pai? Ó, meu filhinho Olha o Mico Olha o Mico, olha o Mico Agarradinha com a mãe Abraçadinha Abraçadinha, ó Dá um beijinho Fala assim Filhinha, fica direitinho aí Mamãe deixou você na matileira Isso, filhinha, juízo Não namora com os meninos não Que é muito nozinho Vai, dá um beijinho no papai Isso, pra gente botar no telão O Mico ali próximo Vai levar ela lá, dá beijinho Muito bem Filha reunida na porta da Fashion Club É sobrinho desnaturado É filha rebelde Você é outra filha que gosta Do underdog, por exemplo Ó o presente pra mãe Que é a filha aqui Então entrega pra sua mãe Não, vai fazer o que lá fora? Ele falou que você não namora Namorado? Sua mãe falou que você não namora? Namora Vou filmar Vou filmar E aí Legendas por TIAGO ANDERSON